Oi gente, tudo bem com vocês aí? Espero que todos aí estejam bem, com a graça de Deus. Aqui é a Dora, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu quero mostrar para vocês que eu estou aprontando aqui e mostrar o dia para vocês como que está lindo. Gente, aqui um solzão, está bem fresquinho, está bem sol, mas está fresquinho. Já refrescou bem aqui na roça já. Olha o ventinho, olha que dia, que tarde gostosa. Já lavei um tapete, olha que está ali secando e olha como que está. Deixa eu virar aqui para vocês verem. E aí gente, como que vocês estão? Espero que todos também estejam em paz, com a graça de Deus. A borracha está lá, porque a gente está molhando as plantinhas, agora está começando o período de seco, sem muita chuva. Então a gente aproveita e rega. A gente aproveita a água da piscina ali, que está bem cheinho, a sombra lá, correndo atrás dos bichinhos. A gente está usando também a irrigação, aquela que meu marido fez, para molhar também a grama ali. Deixa eu vir para cá para mostrar para vocês aqui como que está. A nossa tarde aqui de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, gente, aqui. Lavei esse tapete, olha, está aqui secando. Olha o céu, como que está lindo. O céu cheio de nuvens, mas não tem previsão para a gente aqui? Não, já? Olha como que está, que céu lindo. O Zeus está ali, olha. Olha aqui a minha rosinha do sol, gente, que gracinha que está. Olha as florzinhas todas abertas, aqui no momento. Mas então é isso, eu vou lá mostrar para vocês o que eu estou fazendo lá na cozinha, de gostoso para a gente ir lá para o final de semana. Eu estou aproveitando, que tem, estou aproveitando que tem bastante. Olha que gostoso aqui, olha. Estou aproveitando que tem várias abóboras maduras. E estou fazendo um doce, gente, de abóbora aqui. Olha ali as melancias que a gente trouxe, olha. A da roça que a gente comprou. E vamos ver aqui, olha. Estou descascando umas abóboras aqui para fazer doce. Vou pegar mais uma depois lá fora, fazer bastante doce para mandar para as minhas meninas e para o meu marido que gosta. E aqui eu vou mostrar para vocês no forno o que eu estou fazendo de gostoso. De berinjela. Gente, pensa no cheiro. Gente, pensa no cheiro gostoso, que é esse negócio aqui. Só que eu fiz com o pimentão só. Olha, é caponá, caponata de berinjela. Vou ver certinho o nome, vou deixar se é isso mesmo. Peguei com a minha cunhada, gente, ela fez esses dias. Gente do céu, que delícia que ficou. Para comer com torradinha, com pão. Gente, é muito bom. Então, gente, eu resolvi, porque eu comi esses dias que a gente almoçou na casa dela. Gente, que delícia que estava. Aí eu peguei a receita com ela, resolvi fazer. Olha lá, quem está lá na piscina, gente. Deixa eu só mostrar para vocês. Quem está aproveitando ali agora, nesse período que a gente não está entrando muito, que a água já está bem fria. Os eus e a sombra, gente, é desde as seis da manhã aqui, brincando. Fica aqui o tempo todo correndo, nadando e sai molhado. Olha aqui, gente do céu. Eles não têm frio. Mas a gente está querendo cercar aqui antes de entrar o verão. A gente está querendo ver se dá para a gente poder cercar. Para eles pararem de entrar, gente. Porque a gente usa muito produto. E quando a gente limpa ela, tem que deixar eles fechados. Porque senão não adianta. Olha lá, eles lá bagunçando. Eles gostam muito de água. Aí já acabou também o cio das meninas. Ó, a gente deixou fechada para elas não entrarem no cio, como eu comentei nos outros vídeos. E assim que eu for castrar a Pandora, eu aviso para vocês aí. Tem muita gente que gosta de saber dos cachorros. Mas vou voltar lá. Eu vou lá fazer o doce. Oi, gente. Voltei para finalizar o vídeo. Hoje é outro dia. Que dia não deu para terminar o vídeo? Hoje é de manhã. Aqui é sábado. E eu vou mostrar algumas plantinhas aqui para vocês verem para poder finalizar o vídeo. Olha o dia, como que está. Está bem de manhã. Solzinho gostoso. Eu queria mostrar algumas suculentinhas aqui para vocês. Como que está bonita a coloração. Olha a minha cadeira, como que está linda, gente. Olha a cadeira, como que está linda do suculento. Cai as folhinhas e eu jogo ali para brotar. Olha como que está bonita. Minha chaleira, olha como que cresceu. Logo vou arrumar um lugar para pôr ela. Para ficar mais pendente. Aqui, olha. Está bem colorido com os coleus. Aqui em cima, olha. A suculenta cada dia é maior. Olha, esse aqui também começou a aumentar. Olha, essas folhinhas gordinhas aqui, olha. Olha como que está crescendo. Essa da latinha também, olha. Olha aqui como que está cheinha. Aqui está os coleus, olha. Com suas folhas e cores diferentes da uma da outra. Olha como que está linda. Está bem fresquinho. Vamos passear aqui para vocês verem. A dália está acabando, a floração. Aqui está o francesco balde. No cano, que logo quero ver se eu tiro um pouco de muda, porque está tendo bastante. Quero deixar um pouco pendente, mas tem bastante muda. Quero ver se eu planto, faço um outro arranjo. Aqui está aquele... Eu acho que é um... Suculenta também, né? Não esqueci o nome dele agora. Eu acho que logo vai vir flor. Olha como que cresceu aqui. Como que está grande. Minha colher de cobra, acho que eu vou ter que tirar ela dali, porque está crescendo aqui lá. Ele dá uma flor tão bonita, é um calanchoi. Isso mesmo. Aqui está crescendo alguma suculenta minha aqui no chão. A dele também que soltou pela folha. Olha aqui. Veio pela folha e grudou aqui, olha. Olha quanta muda. Tem essa outra orelha aqui de elefante, que também está grande aqui. E olha como que dá muda. Olha aqui, gente, como que dá muda na folha. E aquele ali é de outro, olha. Daquele que tem umas listras, olha. Tem alguma listra. Ali tem a minha azulzinha. Tem uns vasinhos que eu plantei, olha. Por último. Começando a encher. Esse também andei dando uma mexidinha nele. Tem gato aqui comigo, olha. Esse aqui qual que é? O miúdo. Como que engordou, hein? Gente, esse gato aqui. Olha o espelho deles. Que bonito. Gente, eu tenho sete gatos pretos, olha. Eu adoro, gente. Esses gatos meus. Eu acho lindos eles. Olha lá que ele lá é o negão. Que é do meu menino. Olha o pivete ali. Querendo brincar com os gatos. E eu vou lá que eles vão querer subir lá no meu toco. Suculenta. Vai. Rai pra lá. Vai, não vai subir aí, não. Tocar, não lhes pega e derruba. Olha como que está lindo o toco. Olha o tamanho dessa fantôme. Está cheia de muda aqui por baixo. Mas eu vou deixar ele ficar bem grande aqui, olha. Aqui, olha. Tem algumas que estão feinhas. Mas eu vou deixar ver qual que vai se adaptar melhor aqui. As fantôme gostaram. Essa aqui também está mais ou menos. O sedum bronze também, que eles estão bonitinhos. Essa aqui também que tem as pontinhas bem rosadinhas. Estou deixando ver qual que vai sair mais e ficar mais bonitinho aqui. Essa aqui também, esse pedacinho também está bonitinho. E aqui, olha, o pivete. Querendo fazer arte na minha chuva de prato. Então, está assim minhas plantinhas. Olha ali perto das latinhas. Não, vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Aqui também é mais, olha. Calanchoe que eu plantei bastante, olha aqui. Vamos lá. A sombra está aqui também, olha. Porque vem um, vem tudo, atrás. Vamos lá. As margaridas. Eu fiz uma poda, tirei os galhos secos para não acabar, para dar uma limpada e adubar ela. Minhas latinhas. O Francesco Baldi também está super linda. Coloquei mais esterco e mais terra. Busquei esterco no vizinho, gente. Trouxemos quase 20 sacos de esterco. As meninas lá atrás. Olha que fofurinha essa latinha. Olha o sol lá, que lindo. Olha que belezinha que está. Olha a minha justiça vermelha está dando flor. Olha que lindo dia. Só a graminha que está sentindo um pouquinho lá. A gente está molhando, porque agora já começa a ficar meio seco, né? Então ela começa a sentir. Aqui tem a minha patinha de aranha, que eles falam. Eu não sei se eu acho que é um ripsales. Eu acho que logo vai dar florzinha. Eu mudei ele para cá no alambrado. Então está mais bonito aqui. Olha como é que está branquinha as pontinhas dela. Olha esse vaso que eu trouxe para cá também. Como é que ele está bonito de paraguense? A gaiola. Olha como que está a minha gaiola. As outras latinhas para o lado de lá. Vamos lá? Vou lá mostrar para vocês lá atrás do galinheiro. Como que está bonito também as pendentes lá, a suculenta pendente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar uma pausa. Olha, gente, a arvorezinha que eu ganhei. Aquela mini framboyão, cor de rosa. Olha como que ela recuperou já, olha. Que lindinha que ela está. Se der tempo hoje, eu vou ver se eu passo ela para o chão. Se eu for passar, eu vou mostrar para vocês. Aqui as mudas de maroula. A sementinha que eu estou tentando ver se brota. Seguindo certinho os passos que eu peguei na internet. Olha as galinhas lá. Tudo olhando, gente. São tudo curiosos. E olha as mudinhas da framboyão que eu plantei a sementinha. Ela também tinha me dado, a mulher, alguma sementinha. Ó, nasceu toda, gente. Olha aqui. Que coisinha mais linda. Ela é muito fácil, ó, de pegar, ó. Muito fácil. Agora a rosa, gente, olha aqui, ó. Está morrendo. Eu não teimo muito boa para a rosa, não. Porque a rosa não se doa muito bem, não. De fazer muda, não. Aqui é da branca. Está saindo um brotinho. E vamos ver se vai dar certo. A mãe vem vindo ali comigo. Deixa eu mostrar para vocês os canteirinhos de 11 horas que eu fiz aqui. Acho que eu não mostrei ainda. Olha aqui. Plantei 11 horas que eu tirei lá da... Da carrinhola, perto do orquidário. Da caçambinha da carrinhola. E enchi aqui, gente. Olha como que está formando já. Cai folha aqui da mora. Cai até esterco das meninas aqui, ó. Por enquanto não fez mal, não. Aquela esterco das galinhas é bem forte. Mas cai na beiradinha aqui, ó. E sempre eu estou passando, dando uma arrumadinha aqui. Olha aqui, ó. As curiosas, olhando, ó. Bom dia, meninas. Cadê as meninas? E está assim, olha lá, ó. Meu jardim que está em formação. E vamos lá. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês. Lá está o Milky com o Todd. Não sei se dá para ver por causa do sol. Olha lá o Todd. O Milky lá, ó. Já dei mamão para ele cedo. Vou mostrar aqui atrás para vocês, ó. Atrás aqui do galinheiro. Olha como que está crescendo, gente. As plantinhas. Está ficando super cheio os vasinhos. Olha aqui. Que coisa mais linda. Ó. Que lindo que ficou aqui. Minha filha fala assim, bicho, não tem em todo lugar essa planta flor. E realmente, gente, eu amo planta florzinha. Essa aqui é aquela uma. Eles falam que é ervilha roxa. E olha como que está soltando. Varginha. Quer ver? Acabei de ver aqui alguma sequinha, ó. Essa aqui eu ganhei da minha professora de pintura. Nem repara na mão, viu, gente. Porque eu estava mexendo com planta cedo. Essa aqui, essa varginha aqui, ó. Ela pega todas essas sementinhas. Igual um feijão, ó. Olha lá, ó. E elas brotam tudo. Ela me deu uma varginha para mim. E eu consegui fazer essa mudinha aqui. Plantei em uma caixinha de leite. E deu tanta flor. É muito lindinho. Olha que lindeza que está aqui. Agora acho que ela vai acabar a floração. Não sei se ela seca. Vamos ver. Aqui estão os meus cactos. Ali tem as purunguinhas. Que tem inquilino ali, gente. Tem canarim do reino ali. Fazendo o ninho. Eu acho que é canarim do reino mesmo. Eu coloco ali só para ver eles entrar, sair. Eu gosto de ver eles assim, na natureza. Acho lindo eles, ó. Cantando, gente. Assim que der, eu vou fazer um comedor. De memória, ele vai fazer um para mim bem bonitinho. Quero fazer uns dois, três comedores. Vou aponhar aqui para os passarinhos. Só para poder ver eles cantar aqui perto de casa. E comer as frutinhas. Eu acho muito bonitinho ver eles assim, livre. E hoje de manhã, antes de eu levantar, passou um casal de papagaio. Lá na janela do nosso quarto. Gente, conversando do jeito deles lá. Maravilhoso. Mano na roça, viu, gente? Desculpa os passarinhos. As galinhas, ó. Reclamando, né, meninas? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Aqui é meu pomaro, ó. Qualquer hora eu vou fazer uma atualização para vocês. Deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem. Obrigado por vocês estarem aqui. Abençoado o final de semana para todos vocês aí. Abençoado o final de semana.